Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Feitosa Bronze, é um imenso prazer estar aqui gravando mais um vídeo pra vocês. O tema de hoje é o espaço organizado. Meus amores, nada melhor que a cliente chegar, tá aquele ambiente limpo, aquele ambiente cheiroso e tudo organizado. Não deixa pra fazer as coisas de última hora. Toda vez que você marcar uma cliente meia hora antes, vai lá na sua sala, vê se tá a tesoura certa, se as fitas estão organizadas por tamanho, se o TNT já tá cortado. Tudo isso vai facilitar a sua vida. Quanto mais você ser organizada, menos tempo você vai perder procurando as coisas. O negócio é você atender as clientes rápido, montar o biquíni perfeito em menos tempo possível, tá certo? Então, o local tem que ser bem limpinho, não deixe cabelo no chão, não deixe pra procurar a tesoura que tá lá na sua casa. Aí você vai ter que deixar a cliente lá no seu espaço, ir lá buscar a tesoura. Então, deixa tudo organizado, tá certo? E se atente também às coisas individuais. Copinha de café, a toquinha de cabelo, o que mais? Luva na hora de passar na cliente. Então, meninas, as coisas descartáveis, elas são individual. Você não vai reaproveitar, você vai usar e jogar fora, tá? Deixe seu espaço sempre organizado, porque as clientes elas falam, tá? Se tiver alguma coisa fora do lugar, se tiver cabelo no chão, se tiver o lixinho cheio de lixo, isso tudo a cliente repara sim. Então, deixa tudo limpinho e organizado que você terá muito sucesso, tá bom? Era isso que eu ia dividir com vocês. Não se esqueça de inscrever aqui no canal. Dê um like aí, comenta pro YouTube saber que você tá gostando do vídeo. E é isso aí, meus amores. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Beijo, 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 beijo. Vou deixar aqui uma fotinho pra vocês.